Agora falando do acidente que aconteceu em Engenheiro Caldas, Nico, foi na noite da última sexta-feira e também na BR-116, próximo ali ao Trevo de Sobralha. Segundo a polícia militar, o homem envolvido na batida é conhecido como Raimundo Teixeira, também conhecido como Raimundo Taxista, de 64 anos. Ele chegou a ser socorrido para o Hospital Municipal de Governador Valadares, mas não resistiu. De acordo com informações, o táxi que ele dirigia bateu de frente com um ônibus. No táxi, havia uma outra mulher que sofreu escoriações e hematomas, mas foi socorrida com vida e, graças a Deus, passa bem, Nico. O motorista do coletivo e os passageiros que estavam dentro do ônibus não tiveram ferimentos. Nico Médici? Obrigado, Ivan, por essa informação.